Olá, meus amigos! Estamos de volta com mais uns vídeos. Agora, dessa vez, nós vamos falar sobre vandas. Vou abordar aqui o cultivo das vandas, como ter vandas bonitas na sua coleção, no seu orquidário, quais são os principais problemas que tem nessas plantas, quais são as condições necessárias para cultivar isso corretamente. As vandas estão entre as orquídeas mais bonitas que existem nas coleções e no mercado. Plantas muito bonitas, cores muito variadas, plantas muito vigorosas, crescem muito bem, florescem três, quatro vezes por ano nas condições ideais de cultivo. Então, nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre cultivo de vandas para vocês. Vocês vão ver que algumas coisas mudaram, a tecnologia está avançando sobre o cultivo dessas plantas. Mas antes, vamos chamar a vinhetinha? Está ok. Já volto aí. Música 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 Ok, pessoal. Bom, então é o seguinte, nós vamos abordar nessa série de vídeos aí, vamos ver dois, três vídeos, a ideia é tentar fazer vídeos um pouco mais curtos, o pessoal anda reclamando muito do cumprimento dos vídeos, vamos tentar fazer uns vídeos mais curtos, fazer mais vídeos, aí você pode assistir um de cada vez sem problema, ok? E nós vamos falar das vandas, ok? Bom, as vandas são orquídeas asiáticas, vêm do sudeste asiático, região da Tailândia, Cambódia, Vietnã, Índia, regiões bastante quentes, bastante úmidas, são plantas de fácil cultivo desde que você tenha as condições próprias para essas plantas, ok? Nós vamos abordar cada uma dessas condições, cada uma dessas exigências que essas plantas têm e vamos começar então pelo começo. O segredo, se é que se pode dizer segredo, de cultivo correto das vandas, é você fazer a conciliação entre a planta que você vai adquirir e o local que você tem para ela. Então, como eu falei, são plantas do sudeste asiático, de regiões de bastante calor, bastante umidade e muita luminosidade, ok? Muito sol, é uma planta que gosta muito de luz. Nós vamos falar disso especificamente sobre isso no quesito luz, né? Mas o fato é que para você cultivar uma vanda em condições adequadas, você tem que ter um ambiente para essas vandas. E esse ambiente tem que estar naquilo que eu falei. Tem que ser um ambiente muito claro, muito claro mesmo. Você tem que proporcionar uma condição de umidade relativa alta para essas plantas e da alimentação correta. Todos esses aí são condições essenciais para ter um cultivo bem-sucedido de vandas, ok? Mas a primeira coisa que vocês têm que considerar ao pensar em ter vandas na sua coleção, no seu orquidário, é a escolha das plantas. A escolha da planta que você vai comprar, começa por aí, é a parte mais importante desse processo, porque muitas pessoas, quando vão comprar uma vanda, elas vão se fixam muito nas flores das vandas, né? E é óbvio, é natural isso aí, né? A vanda tem uma diversidade de colorido fantástico, as plantas têm coloridos muito intensos, muito bonitos. A pessoa quer fazer uma coleção de vandas variadas e ela vai escolhendo pela cor. Ótimo, nenhum problema com isso. Mas tão importante quanto escolher a cor da vanda, a floração da vanda, é você olhar para a parte vegetativa dessa planta, principalmente no quesito de folhas e raízes, tá ok? Então, por exemplo, olha só, vamos pegar essa vanda daqui. Essa vanda é um espetáculo, né? Tá muito bonita, uma cor bem diferente, uma cor, né? Relativa, não é muito fácil encontrar vanda dessa cor, mas tem, mas olha só. Olha, a primeira coisa que a gente olha, no caso das vandas, é a qualidade das folhas, quer dizer, quanto de folha que a planta tem. Vocês, ocasionalmente, vão achar vandas a preço muito baixo em supermercados, por aí, que são restos de planta. Ou seja, são plantas que foram adquiridas pela rede de supermercados aí, num leilão desse da ovelha, da olambra, alguma coisa assim, e eles levam isso para lá para o mercado e isso fica lá durante semanas e semanas e semanas. Ninguém molha, ninguém trata, ninguém cuida. E a planta, a vanda é uma planta que precisa ter umidade, ela precisa ter luminosidade e a planta entra em estresse com isso. A floração dura muito menos. A floração da vanda é uma floração de relativa longa duração. Ela dura, cada haste dessa aqui com seis, sete, oito, dez flores, dura aí alguma coisa em torno de 45 dias, tá? E ela floresce várias vezes ao ano. Mas aquelas plantas que muitas vezes você encontra no supermercado, a preços de liquidação de queima, né? A vanda tem um preço relativamente alto. E você vai encontrar plantas muito baratas no supermercado, mas são plantas que já estão estressadas, plantas já perderam a floração, ninguém molhou, ninguém tratou, você vai ter problema com isso aí, tá ok? Então, é o conselho que eu dou. Na hora de escolher uma vanda, a primeira consideração que a gente faz é verificar se a vanda tem folhas de alto a baixo, de cima, a folha nascendo, saudável aqui em cima. Elas são plantas monopodiais, elas crescem só num sentido, pra cima, né? Dificilmente dão mudas. Às vezes aparecem mudas aqui do lado, né? Ela costuma às vezes entosserar e você pode eventualmente tirar a muda, vamos falar disso mais à frente um pouquinho, tá? Mas, de modo geral, ela cresce na vertical, desse jeito, e você vai olhar pra ver se essa vanda, se essa planta, tem folhas vindo até embaixo, até embaixo, tá ok? Então, a primeira coisa, vamos ver uma vanda que não está nessa condição, olha só. É uma vanda, até não tá muito feia não, mas você olha aqui embaixo, olha só. Parece uma palmeira, né? Parece uma palmeira. Essa é uma vanda que, embora ela possa vir a florir, embora ela possa vir a produzir, possa até ficar uma planta razoável, ela nunca terá o mesmo potencial de crescimento, de floração, de uma planta que tem folha até embaixo. Por quê? A vanda, quando ela entra em estresse, que ela não recebe água suficiente, umidade suficiente, ou adubação adequada, ela começa a sacrificar as folhas de baixo. Ela vai derrubando as folhas de baixo. Vai amarelando, vai caindo, e vira essa palmeirinha aqui, olha. Vira esse negocinho aqui. Essa vanda aqui, por melhor que seja o trato que você vai dar a essa vanda no futuro, ela nunca mais volta a ser aquela vanda vigorosa de antes. Você pode até, eventualmente, plantar isso numa árvore. Nós vamos falar disso, a vanda vai muito bem em árvore, em palmeira, principalmente, mas ela sempre será uma planta esqualida, né? Sempre será uma planta um pouco mais fraca. Então, a falta de folhas baixeiras na vanda é um sintoma de que essa planta passou por um estresse. Então, na medida do possível, evite comprar e adquirir vandas com essa característica. Procura sempre escolher as plantas com a vegetação completa, com o sistema foliar bem completo. Vamos pegar uma aqui que já terminou a floração. Olha aqui. Olha que maravilha esse aqui, olha. Olha que tamanho disso. Uma vanda super size, planta grande, e tem folha praticamente até embaixo. Então, é uma planta que sempre foi muito bem tratada. Já floriou. Olha só. Uma, duas, três, quatro vezes. Essa é uma planta que floresce três, quatro vezes por ano, sendo bem tratada ou sendo mantida nessas condições, tá? Então, a primeira exigência é verificar o sistema de folha dessa vanda. Veja se ela não está desidratada, porque a vanda, quando ela desidrata as folhas, ela, a folha fecha, ela fica fechadinha. Você já pega na folha e você vê que ela não tem a mesma textura de uma folha normal. Parece que ela está um pouco mole, parece um couro ali meio mole. E isso é um sintoma de uma planta que está desidratada e essa planta vai ter problema com isso, tá? Então, procura sempre escolher plantas que estejam bem vigorosas, tá? O sistema foliar todo completo, tá? Sem falhas de folha. Às vezes tem uma folhinha quebrada, isso não é problema nenhum. Viu, gente? Não tem nenhum problema. Mas tem que estar com folha, se possível, de alto a baixo, ok? Então, a primeira condição na hora de escolher a vanda é olhar isso aí. Olha as suas flores, vê as flores que você gosta, mas dentro dessa escolha das flores, procure pegar as plantas mais vigorosas que você consegue achar nessa questão, nesse quesito aí das folhas, ok? Vamos falar da raiz agora. Vocês vão perceber que a maioria das vandas que é vendida aí no comércio, ela vem raiz nua. As pessoas costumam chamar isso de, ah, a vanda é uma planta aérea, né? Não tem nada a ver com a aérea. A vanda só não gosta de ficar com a raiz dela enclausurada dentro de um vaso, tá? Mas ela não pode, ela não é que ela vive só nessa condição, porque lá no habitat dela, lá na Tailândia, por exemplo, ela não vive nessa condição. Ela é cultivada nessa condição pelos produtores de vanda lá, daquele local, daquele país, para exportação. Então, é muito mais fácil você exportar uma planta de raiz nua, tá limpinha, do que você tem que tirar o substrato, essa coisa toda. A vanda, na natureza, não vive nessas condições, ela vive agarrada em árvores, tal, é uma planta epífita, né? Então, ela, como uma orquídea normal, não tem nada de diferente em relação à orquídea normal, com exceção do fato que, como ela tem um raizamento muito grosso, essas raízes grossas, ela não se adapta bem ao cultivo em vasos fechados. Ela precisa ter mais arejamento nesse sistema radicular. Então, mais uma vez, na hora que você vai escolher uma vanda, procura pegar aquela que tiver a maior quantidade de raízes possíveis. Vamos pegar dois exemplos aqui. Primeiro, podemos pegar essa daqui mesmo, né? Que eu mostrei aqui. Olha só, que sistema vigoroso de raiz aqui. É uma cachoeira de raiz aqui, raízes grossas, todas vivas, saudáveis, raiz bem firme, tá? Não precisa estar muito comprido, não. Pode estar, assim, um pouco mais curto, mas tem que estar bem vigoroso o sistema de raiz, com poucas raízes grossas. Vocês vão ver que, muitas vezes, vem uma raizinha fininha junto. Essas são as raízes que vieram com essa planta quando ela veio lá na importação. Essas raízes geralmente estão mortas. Mas ela, logo em seguida, ela produz esse feixe de raiz aqui, duas, três vezes por ano, ela solta raízes novas, principalmente na primavera, e as raízes muito grossas, carnudas mesmo, quanto mais raízes ela tiver, melhor. Então, na hora de escolher uma vanda, você pode pegar uma vanda como, por exemplo, essa daqui, que está aqui, como eu falei antes, tem um sistema radicular bom, está bem completo, bastante raiz, raízes saudáveis, bonitas, não está muito cheio de raiz. Esse sistema radicular muito grande é o que você vai cultivar em casa, porque, normalmente, quando você vê plantas já no comércio, elas não têm tanta raiz assim, mas tem que estar bem saudável. Você fez uma outra aqui, essa aqui, mais azuladinha aqui, planta linda, né? Olha só, muito menos raiz. Tem relativamente pouca raiz. Está saudável, nenhum problema com essa planta. Nenhum problema. Está ok? Tem folha de alto a baixo, como eu falei, mas ela está com um pouco menos de raiz. Então, entre esta, se você achar duas iguais, e tiver uma com sistema radicular mais forte, ou seja, mais denso, e outra um pouco mais rala, dê preferência àquela planta que estiver com mais raízes, porque você tem muito mais chance de ter sucesso no cultivo disso aí. Então, o raizamento é importante. Então, a escolha da planta é por isso aí. Verifica se ela não tem mancha na folha, se ela não tem riscos, que pode ser um sintoma de virose. verifica se as folhas não têm nenhuma mancha marrom embaixo, pode ser coxonilha, pode ser fungo. Estando limpinha, bonitinha, às vezes tem uma folhinha quebrada, como é o caso dessa, nenhum problema. A princípio, de vez em quando, não tem como evitar. De vez em quando, uma folha dessa quebra, ela não morre, ela continua desse jeito, só está quebradinha desse jeito. Nenhum problema. Ok? Então, o cultivo das vandas com sucesso passa, pela escolha das plantas. Primeiro lugar, escolhendo vanda de boa qualidade, a sua chance de ter uma vanda em boas condições de cultivo aumenta muito. Ok? Muito bem. Vamos falar rapidinho agora de ambiente. Ok? Para ter essas plantas. Quem é que pode ter uma vanda dessa e quem é que talvez não seja uma boa ideia ter uma planta dessa em casa? Vamos lá? Como eu falei, as vandas são plantas asiáticas, clima quente. Tenha essas coisas em mente. Clima quente, clima úmido e bastante luminosidade. O que nós temos que fazer para tentar, para ter vandas de boa condição no nosso orquidário é tentar copiar essas condições dentro da medida do possível. Agora, por exemplo, se você tem as suas orquídeas na janela de um apartamento, você vai ter dificuldade com vanda. Não adianta tapar o sol com a peneira, como se diz. A vanda não é uma planta que se adapta bem em apartamento. A não ser que você tenha um apartamento com uma varanda muito boa, face norte, que pega sol da manhã até de tarde. Aí você pode ter as suas vandas penduradas ali. Você coloca uma telazinha para proteger, para não pegar sol direto, sol do meio dia, aquele sol mais pesado. e você vai ter as suas vandas ali. Mas nem todo mundo tem essa condição. Eu diria até que pouca gente tem essa possibilidade em apartamento. Então, por definição, vandas não são plantas de apartamento. Viu, gente? Orquídea de apartamento, por excelência, são os falianopsis, Oncidium, Pafiopedilum, Miltonias, isso vai muito bem em apartamento. Catleias, são um pouco mais exigentes em termos de luminosidade. E as vandas estão no extremo dessa escala. Elas precisam de muita luz, senão ela pode até crescer, mas dificilmente ela vai chegar a florir. Ok? Então, cultivo em apartamento com vanda é muito complicado. Eu sei que vai ter gente dizendo Ah, minhas estão em apartamento e florescem três vezes por ano. Ótimo, você é exceção para essa regra. A maioria das pessoas vai ter dificuldade de manter vandas em boa condição no seu apartamento. Porque, então, se você mora numa casa, ótimo, você consegue achar um local para colocar essas plantas para ela ter muita luminosidade, muita luz, luz intensa mesmo. Aqui mesmo no orquidário, vocês vejam, a gente está aqui dentro de uma estufa agrícola, com uma telazinha muito fina em cima, depois tem o plástico difusor e embaixo aqui tem o aluminete que pode até abrir, a gente tem um sistema que ele abre aqui, tá? E essa luminosidade não é exatamente ideal para as vandas, para vocês terem uma ideia. Teria que ser mais claro um pouco, eu teria que estar com esse aluminete aberto. Então, o que eu faço com as minhas vandas, eu cultivo elas penduradas lá na lateral da estufa, penduradas no beiral, lá na lateral, porque, primeiro, ela vai tomar um pouco de chuva, que a Wanda adora tomar chuva. Segundo, ela vai tomar o sol, principalmente o sol depois aí das três, quatro horas da tarde, entra sol direto lá daquele lado de lá e ela pega um pouco de sol, durante algumas horas por dia, sol praticamente direto em cima dela. Não é o suficiente para queimar, mas ela pega muita luminosidade. E eu consigo ter Wanda florindo aqui três vezes por ano. A mesma planta acaba de florir, daqui a pouco ela vem de novo, floresce outra vez e termina essa floração, passa dois, três meses, vem de novo, a gente fica até surpreso a quantidade de vezes que essa planta floresce durante o ano, tendo as condições adequadas de luminosidade, umidade, porque ali onde, na beira da estufa, ali tem um córrego de drenagem da estufa e tem um ambiente muito mais úmido, tem uma parede de concreto ali também, isso gera uma umidade ambiente, que as plantas Wanda principalmente adoram isso, elas gostam disso aí e elas vêm muito bem nisso aí. Ambiente mais seco a planta vai sofrer, mesmo que você regue a planta. A recomendação que a gente dá no caso da Wanda, nós vamos falar disso daqui a pouco, é que se molhe essa planta todo dia, mas, às vezes, mesmo molhando todo dia, ou se você vive num ambiente muito seco, por exemplo, regiões tipo Goiânia, Brasília, essas áreas muito secas do Brasil, você, só molhar a planta não é suficiente, mesmo assim, ela começa a sentir, começa a perder folha, e é um sintoma de falta de umidade no ar, tá? Então, você tem que aumentar essa umidade, regando o chão, a calçada, bota nebulizador, faz alguma coisa para aumentar essa umidade. Mais um motivo para não ter ela dentro de apartamento, porque você vai ficar molhando isso toda hora, teu apartamento vai inundar, o vizinho de baixo vai reclamar, então, a Wanda para apartamento é complicado também por isso aí, tá ok? Então, no caso, você tem condição de pegar a mangueira, borrifar água para todo lado, ela gosta disso, quanto mais umidade ela tiver, melhor ela cresce, tá? Para quem tiver a oportunidade de visitar um orquidário, por exemplo, na Tailândia, vai ver que eles cultivam muitas vezes a Wanda em cima de um lago, é uma área lagada e eles tem um passadiço de concreto que eles andam ali e tal, e a Wanda fica às vezes com a raiz tocando na água, ok? Então, a gente tenta copiar o máximo possível essas condições para essas plantas aqui, tá? Então, um local de muita claridade, muita luminosidade, bastante água e adubação também que nós vamos falar nos próximos capítulos aí, tá ok? Então, vamos lá, no próximo vídeo a gente vai tratar como é que é a rega disso, como é que a gente, quantas vezes a gente molha, por que ela está plantada desse jeito, né? Você veja que ela não tem substrato, qual é a melhor forma de manter isso, se é deixar sem substrato mesmo ou pode colocar num vaso, num cachepô, talvez plantar numa árvore, vamos abordar esses assuntos aí com vocês aí nos próximos vídeos e falando também da adubação, porque a adubação no caso da vanda é essencial, principalmente para as plantas que estão nesse sistema aqui sem o substrato, só a raiz nua, ela não tem como tirar nutriente de lugar nenhum, a não ser que eu providencie esse nutriente, então eu tenho que adubar essas plantas com bastante frequência, ok? Nós vamos ver isso aí nos próximos vídeos, fica aí com a gente aí e se você gostou do vídeo se inscreva no canal se já não tiver inscrito, aperta lá o sininho lá, ok? Espero que tenha agradado no vídeo, espero que gostem, espero que não ache longo demais que ninguém durma assistindo o vídeo aí, tá ok? Nós estamos indo fazer uma exposição essa semana, semana que vem a gente está de volta, eu faço a continuação desse vídeo aí falando de água, adubação, e depois mais um vídeo falando de plantio, ok gente? Valeu, muito obrigado, até a próxima!